Música Os sinais deste mundo anunciam Que chegada a hora está Os anjos querubim já diziam As trompetas começaram a tocar Então o grito surgiu O mundo inteiro ouviu E esta voz era a do nosso reventor O céu então se abriu O povo santo sumiu Em cada rosto eu vi a glória do Senhor Então um grito surgiu O mundo inteiro ouviu E esta voz era a do nosso reventor O céu então se abriu O povo santo sumiu Em cada rosto eu vi a glória do Senhor Cristo está na minha frente Glórias, glórias para ti Cristo está no te amo Que esta igreja faz o fim E esta igreja faz o fim Ele é o rei 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 Então um grito surgiu O mundo inteiro ouviu E esta voz era a do nosso reventor E esta voz era a do nosso reventor O céu então se abriu O povo santo sumiu Em cada rosto eu vi a glória do Senhor Em cada rosto eu vi a glória do Senhor Em cada rosto eu vi a glória do Senhor Em cada rosto eu vi a glória do Senhor Do Senhor Não pago passagem eu vou com o Senhor Na minha viagem ele me encontrou Eu sou passageiro Passageiro de Cristo Na minha estrada já tem direção Eu vou a caminho de Monte Cigã Eu sou passageiro 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 de Cristo Passageiro de Cristo Eu sou passageiro de Cristo Quero fazer de você Passageiro de Cristo Não pago passageiro de Cristo Na minha viagem ele me encontrou Eu sou passageiro Eu sou passageiro Passageiro de Cristo Eu sou passageiro Eu sou passageiro de Cristo Eu sou passageiro de Cristo Eu sou passageiro Eu sou passageiro Passageiro de Cristo Passageiro de Cristo Passageiro de Cristo Essa história de ser um crente Simplesmente enganando o pastor Essa história de condena Essa pena o juiz é o Senhor Não adianta ir ao ar Além das doutrinas que na sua igreja tem Essa conversa não me convém De noventa e nove por cento Tem que ser cem Tem que ser cem Tem que ser cem O crente tem que ser cem por cento de Jesus Tem que ser cem Tem que ser cem Não vai brilhar em ti a sua luz Não adianta ir ao ar Não vai brilhar em ti a sua luz Não vai brilhar em ti a sua luz Não vai brilhar em ti a sua luz O crente tem que ser cem por cento de Jesus Tem que ser cem, tem que ser cem Ou não vai brilhar em ti a sua luz Ou não vai brilhar em ti a sua luz O crente tem que ser cem por cento de Jesus O crente tem que ser cem por cento de Jesus Coloca a cara no poste e ponha de joelhos E de joelhos sua vida é bem melhor Coloca a cara no poste e ponha de joelhos Irmãos queridos, coloca a cara no poste Meu Deus é minha glória, Jesus é o meu caminho Eu me ponho de joelhos para não ficar sozinho Receba agora uma ordem lá de cima Fique sabendo que você não está só Ele garante a vitória aos seus filhos Irmãos queridos, coloca a cara no poste Coloca a cara no poste e ponha de joelhos Que de joelhos sua vida é bem melhor Coloca a cara no poste e ponha de joelhos Irmãos queridos, coloca a cara no poste Coloca a cara no poste e ponha de joelhos Se você dobrar o joelhos e com fé você orar Vai ver o colcho andando e o cego enxergar Receba agora uma ordem lá de cima Fique sabendo que você não está só Ele garante a vitória aos seus filhos Irmãos queridos, coloca a cara no poste Coloca a cara no poste e ponha de joelhos Que de joelhos sua vida é bem melhor Coloca a cara no poste e ponha de joelhos Irmãos queridos, coloca a cara no poste Coloca a cara no poste e ponha de joelhos Que de joelhos sua vida é bem melhor Coloca a cara no pó, se ponha de joelho Irmãos queridos, coloca a cara no pó 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 O homem ainda hoje busca uma crença, parecem desconhecer a passagem do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, versículo 17. E foi por isso, por defenderem a sua falsa religião, que prenderam aquele que liberta, tentaram desviar aquele que é o caminho, mentiram sobre aquele que é a verdade, e mataram temporariamente aquele que dá a vida eterna. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer no amor proclamar, Levarei também minha cruz, até por uma cor vou atropar. Onde cruz se erigiu, nela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contendo essa cruz, porque nela Jesus, deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer no amor proclamar. Eu amarei também minha cruz, até por uma cor vou atropar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Se eu amo a mensagem da cruz, Até morrer eu a vou clamar Levarei, eu cantei minha cruz Até por uma coroa Troca Um final de luta e de amor Um corpo sangrando numa cruz Imagino então a sua dor Tudo isso fez o meu Jesus Amém Uma história tão bonita pra contar Um futuro tão bonito Em Jesus eu acredito E com Ele para sempre eu vou morar Amém Amém No meu peito esse amor é tão profundo Pra lembrar os pecados meus Foi por mim que Ele morreu Amém 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aleluia, glória, glória, aleluia O DPD postal se faz presente Glória, aleluia O DPD postal se faz presente Quando temos muito amor e muita fé Alegria do prazer de ser um crente Adoramos a Jesus de Nazaré Vamos gritar, vamos gritar Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia O DPD postal se faz presente Glória, aleluia O DPD postal se faz presente Quando a lágrima do rosto se rolar Alegria do prazer de ser um crente É sentir que Deus está neste lugar Vamos gritar, vamos gritar Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia O DPD postal se faz presente Glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória Glória, glória, aleluia O DPD postal se faz presente Glória, glória, aleluia 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 Quem me dera Se Cristo viesse agora me socorrer Quem me dera Se eu fosse do mundo embora com Ele viver Quem me dera Mas Ele está esperando um pouquinho você Esperando você se entregar Esperando você libertar Esperando apenas você Pra com Ele morar Vou chorar O motivo é ser tão feliz Hoje eu tenho tudo o que eu quis Hoje eu tenho Jesus no meu lar Vou chorar Pois eu sinto que Ele está aqui E por isso me faz perdi Em amar e amar e amar E amar e amar Quem me dera Mas Ele está esperando um pouquinho você Esperando você se entregar Esperando você libertar Esperando apenas você Para com Ele morar Vou chorar O motivo é ser tão feliz Hoje eu tenho tudo o que eu quis Hoje eu tenho Jesus no meu lar Vou chorar Pois eu sinto que Ele está aqui E por isso me faz persistir Em amar e amar e amar E amar e amar Vou chorar Vou chorar Vou chorar Vou chorar E amar 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 Sabe por que, irmão, eu canto chorando Sabe por que, irmão, sou só emoção Sempre que canto, eu penso em Deus E abro de uma vez meu coração Sabe por que, irmão, não sou do perigo Sabe por que, irmão, sou cheio de amor Jesus querido, vive comigo E eu sirvo apenas a esse Senhor De coração e oração Eu sobrevivo de corpo e alma com os irmãos Hoje eu sou o vencedor Eu descobri que eu tenho uma alma de muito valor Vou te exaltar, vou chamar o seu nome Vou me encher de amor de Jesus Ele me guia, me leia, me ama, me conduz Hoje Jesus é meu advogado Meu Deus sou deste mundo infeliz Mas quando Deus estiver na terra Será meu feliz De coração e oração Eu sobrevivo de corpo e alma com os irmãos Hoje eu sou o vencedor Hoje eu sou o vencedor Eu descobri que eu tenho uma alma de muito valor Vou te exaltar, vou chamar o seu nome Vou me encher de amor de Jesus Ele me guia, me leva, me ama, me conduz Hoje Jesus é meu advogado Meu Deus sou deste mundo infeliz Mas quando Deus estiver na terra Será meu feliz Hoje Jesus é meu advogado Meu Deus sou deste mundo infeliz Mas quando Deus estiver na terra Será meu feliz Amém 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 Amém